Olá meninas, tudo bem? Hoje eu venho com mais um vídeo para o canal e nesse vídeo eu venho mostrar para vocês os personalizados, os primeiros personalizados prontos do chá de bebê da minha prima no tema chuva de amor, tá? E para quem ainda é novo aqui no canal, não me conhece, está assistindo o primeiro vídeo, o meu nome é Ellen, tá? Eu sou mamãe da Helena e estou em dois preparativos aqui no meu canal, no chá de bebê da minha prima no tema chuva de amor e no aniversário da minha filha no tema brinquedos de menina, tá? Então hoje eu vou mostrar, se eu não me engano aqui tem seis modelinhos de personalizados e eu vou estar mostrando para vocês, tá? A primeira coisa que eu fiz foi o tubete, esse tubete, olha, foi o primeiro que eu fiz, ele é o mini tubete, eu botei esses coraçãozinhos de biscuit que eu também fiz, coloquei essa nuvem também de biscuit que eu fiz, passei essa passamanaria aqui, ó, grega, rosa Ele ficou bem simplesinho, tá? Dele eu tenho quatro unidades com a passamanaria rosa Tenho quatro unidades com a passamanaria branca Também com os coraçãozinhos Tenho Também quatro unidades com a amarela, mesmo modelo, coraçãozinho, nuvem, mas com a passamanaria amarela Tubete são um total de trinta tubetes, tá? Tenho esse modelinho aqui com o guarda-chuva também, eu fiz o guarda-chuva de biscuit Aí eu passei essa rendinha aqui, ó, embaixo, amarelinha, não sei se tá dando pra vocês verem Ela é amarelinha Passei essa fita de gorgorão Também pra dar o acabamento e ficou assim também Nesse eu tenho seis unidades no rosa E seis unidades no azulzinho com o amarelo, tá? A mesma coisa, o gorgorão amarelo aqui no fundo O guarda-chuvinho azul, nesse caso agora é o azul E a fitinha azul Tá? Essa rendinha azul E por último de tubete Eu tenho esse aqui, ó Que eu passei essa fita de lurex com glitter rosa Pode passar Essa fita de lurex com glitter rosa E também essa rendinha aqui rosa E botei esse aplique de guarda-chuva De papel laminado, tá? Que eu cortei E esse apliquezinho de coraçãozinho aqui Esse aqui eu comprei a folha inteira E risquei o malte e cortei E tenho no modelinho da nuvem Esse aqui são os meus preferidos Tá? A mesma coisa, a mesma fita Só mudou o aplique Que é de nuvem E a única coisa que eu botei Esse lacinho aqui em cima, tá? E de tubete são esses, tá? Então no total eu tenho 30 tubetes Fiz esse potinho Que é aquele de culézinha É aquele de culézinha Eu vou botar aqui brigadeiro branco Aqui dentro Aí eu botei EVA com glitter aqui em cima E essa passamanaria aqui grega rosa E botei um Bzinho De papel laminado também Que esse aqui eu já comprei pronto Na lojinha de festa Que o nome da neném é Bia, tá? Então nesse eu tenho 10 unidades Também fiz Fiz não, né? Só fiz pôr um lacinho aqui Porque eu usei algumas dela Na caixa cenário E tô usando soltas Eu usei a rosa na caixa cenário Que eu vou estar mostrando pra vocês Em outro vídeo E só botei esse lacinho aqui, tá? Porque ela por si só já é muito linda Olha, ela é bem grandona Então ela vai dar um destaque na mesa, tá? Olha, ela abre assim E ela veda bem, tá meninas? Ela veda bem E dessa aqui eu tenho 6 unidades da branca E tenho 6 unidades da amarelinha Tá? 6 unidades da amarelinha Com o lacinho amarelo Da azul com o lacinho amarelo 6 unidades também Fiz também Essa cúpula Olha, ela é bem grandona Bem grandona Fiz essa cúpula Passei essa passamanaria aqui Grega Aqui embaixo da fininha Fiz esse laço de renda E botei esse aplique De nuvenzinha Tá? E dessa cor E dessa daqui Eu tenho 4 na azul 4 na rosa Olha que lindeza que ficou Eu amei ela Minha prima quer botar um bem casado Aqui dentro, tá? 4 na rosa E 4 na branquinha Aí eu só bodei o aplique Da nuvenzinha Que eu botei lilás E por último desse vídeo Meninas Eu vou mostrar Um saquinho que eu fiz Olha que lindeza que ficou Meninas Eu fiz esse saquinho Passei esse Essa passamanaria aqui em cima Esse gripezinho aqui Aqui em cima Ele é um tecido de nuvem Que eu achei Aí eu fiz Ele é bem grandão, tá? Aí aqui eu fiz esse laço Também de rendinha, ó Sendo que eu fiz Com o bico de pato, tá? Eu encapei o bico de pato Fiz o laço duplo, tá? Ele é um lacinho duplo Ó Depois eu vou colocar pra vocês Fiz esse lacinho duplo E... Botei esse coraçãozinho aqui Aí eu botei no bico de pato Por quê? E prendi aqui com um elásticozinho Porque eu acho que vamos pôr Dentro dele um pão de mel Deixa eu abrir aqui o elástico Esses elástiquinhos de cabelo mesmo, tá? Deixa eu até arrebentar eles Pra ficar mais fácil de abrir Ó Ele é bem grandão Que eu fiz Ó Eu fiz todo na cola quente, tá? Porque eu não quis Pedir minha mãe pra costurar Que minha mãe tenha máquina Mas Tava ansiosa pra fazer Pra como ia ficar Eu fiz um total de 12 Saquinhos desse Só falta terminar os lacinhos Porque eu também já tô terminando Aí eu tô pensando em pôr um pão de mel Aqui dentro Ou então um biscoitinho amanteigado, tá? E eu fiz com o bico de pato Por quê? A pessoa não aproveita o laço Quem tiver uma menininha Fica com o lacinho Pra neném, tá? Eu achei ótimo Aí eu tô querendo fazer Mais umas 12 unidades De um outro modelinho de tecidinho Um tecidinho liso Com o nomezinho dela Tá? Então nesse modelo aqui E desse Desse tecidinho de nuvem Uma nuvenzinha Um monte de nuvenzinha Eu tenho 12 unidades Tá, meninas? E se vocês quiserem Eu sei que tem um monte de vídeo Aqui ensinando Tá? Como é que faz o saquinho Mas cada um faz de um jeito, né? Então caso vocês queiram Que eu mostre aqui O passo a passo aqui no canal Só deixar aqui embaixo Nos comentários Que eu gravo assim pra vocês, tá? O próximo que eu fizer Eu gravo passo a passo Tá? É só deixar aqui embaixo Então é isso, meninas Esses são os modelinhos Que eu vou mostrar hoje É... Quando eu tiver mais prontos Eu venho mostrando mais modelinhos Então eu espero que vocês tenham gostado Desses personalizados, tá? Eu fiz com muito amor e carinho Pra minha prima E quem gostou Deixe seu like Não se esqueça de se inscrever Se inscrever aqui no canal Tá? Quem não é inscrito Se inscreva E não esquece de deixar aqui também Seu comentário aqui embaixo, tá? Que eu vou adorar responder vocês Então é isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau